Segue-se a produção de políticas locais, alguns paradoxos, Eva Gonçalves, Luís Té. Boa tarde ao público, aos meus colegas oradores, ao moderador. Eu venho apresentar uma reflexão que a minha equipa de trabalho tem feito acerca deste tema, da produção de políticas locais de educação, alguns paradoxos que tínhamos encontrado no local. Para contextualizar, falámos disso na sessão há pouco, das duas horas, as políticas públicas têm vindo a ser complexificadas, há uma complexificação da construção de políticas públicas atualmente. E há, sobretudo, não apenas a nível nacional, portanto, falou-se da despolarização, não é? Ou da polarização de temas, já não há um tema central nacional, há vários temas que têm que ser direcionados. Além disso, há aquele novo movimento de descentralização ou de transferência de competências, como quiserem, que passa para o local, a procura de soluções e a construção de políticas locais, que aumenta ainda mais esta complexificação. E aquilo que se tem verificado foi uma procura do conhecimento especializado por parte desses locais, nomeadamente por dois motivos fundamentais, de acordo com aquilo que nós temos experimentado, experienciado. É que o local, sejam as câmaras municipais, sejam as comunidades intermunicipais, ou seja, as entidades que precisam de fazer planeamento ou de criar políticas locais, precisam de ter, perante os outros intervenientes locais, algum tipo de legitimação que vão procurar ao exterior, ao externo, ao consultor externo. E, por outro lado, porque no local, temos verificado também alguma fraca capacidade técnica para desenvolver esse tipo de documentos, de criar políticas. Muitas vezes também associado ou empolado em territórios com uma densidade populacional muito reduzida, há menos pessoas, portanto, há menos pessoas para fazer estes documentos, há menor capacidade técnica. E aquilo que nós consideramos é que este planeamento democrático pressupõe uma participação dos atores locais no processo, na totalidade do processo, e que o processo deve ser um processo aberto e participado. Nós temos uma metodologia de trabalho, a qual chamamos de planeamento estratégico participado, exatamente para incentivar esta participação. É um processo aberto em que chamamos a todas as fases de planeamento, desde do estudo diagnóstico, até à tomada de decisões, à reflexão sobre o local e sobre a realidade desejada, em que abrimos aos atores locais, aos vários intervenientes. E é nesse processo que o investigador tem um papel que pode desempenhar nessa intervenção do local, porque pode promover a reflexividade sobre o local, a partir do conhecimento técnico e especializado que tenha, mas também promovendo junto aos atores locais, abrindo debates, workshops para os colocar a refletir. Também permite a construção de uma perspectiva de futuro, também temos esse objetivo, que o local pense sobre qual é que é o futuro que deseja ter, a partir daqueles documentos que nós estamos ali a ajudar a elaborar. E também promovemos muito o encontrar de soluções partilhadas e reconhecidas por todos. Desse processo aberto e participado por todos tem também este grande objetivo. Só colocando todos a refletir em conjunto, é que se consegue encontrar as soluções partilhadas do local. As soluções locais exigem a intervenção dos vários tipos de entidades e atores do local. Mas encontramos aqui, pensámos aqui, que este processo não é fácil de desenvolver. O nosso plano de trabalho, muitas vezes, fica sempre, ou quase sempre, fica atrasado, porque esta promoção de encontros locais, de colocar os intervenientes locais a pensar sobre a sua realidade, sobre o futuro que desejam, é difícil e provoca sempre atrasos. E levantámos aqui várias questões que também servem para lançar o debate depois. Uma é como é que nós conseguimos implementar, de facto, este planeamento estratégico participado num sistema educativo que é historicamente centralizado, em que até atualmente apenas um conjunto de intervenientes formalizado participa efetivamente na tomada de decisões, em que é que a participação na vida das instituições educativas é genericamente fraca ou menos desincentivada, e, sobretudo, em comunidades caracterizadas por baixos níveis de participação política e cívica, somos geralmente o país que aparece em último lugar nestes indicadores. Da nossa reflexão, identificámos aqui alguns motivos para esta não participação que nós encontramos muitas vezes no local. Há uma prática prévia que decorre do contexto nacional de impor decisões justificando-as com a legitimidade formal das instituições políticas. Há uma ausência de práticas de comunicação, incluindo no local, os intervenientes não têm práticas de comunicação entre si. Há tensões e resistências ao processo de transferência de competências, que complica estes processos. Há uma ausência de capacidades e de massa crítica entre os intervenientes principais. Falo das câmaras municipais, falo dos diretores dos agrupamentos, falo da rede social, dos empregadores, que estão muito afastados do sistema educativo local, por exemplo. Há também a questão da complexidade do local, em que surgem divergências e conflitos intercomunitários pré-existentes e que dificultam a reflexão conjunta naqueles momentos que proporcionamos para que todos estejam presentes a pensar sobre a sua realidade existente e a desejada. Há uma falta de hábito em refletir sobre o local, quer o presente, quer o futuro. Há poucos momentos formais para isso, por um lado. E, por outro lado, mesmo quando nós perguntamos às pessoas e lhes colocamos as questões e lhes damos espaço, verificamos que eles não pensaram muito sobre a realidade que existe, nem o porquê, porque é que aqueles problemas existem e, ainda menos, sobre o que é que gostavam que acontecesse no futuro. E depois há uma ausência de competências entre os intervenientes principais. Isso é muito evidente. Diz-lhes que traz consequências e riscos. Uma é que aqueles documentos estratégicos que estamos a ajudar a elaborar tenham opções políticas que não são reconhecidas e depois acabam por não ser participadas. Não o foram durante o processo de elaboração do documento. Então, durante a implementação, aumenta o risco da não participação. A manutenção do distanciamento e da não comunicação entre os vários intervenientes locais do local. A manutenção da falta de conhecimento e de reflexão sobre o local mantém-se, porque não conseguimos dar aquele salto de os colocar a pensar e a comunicar e a refletir em conjunto. E depois, consequentemente, há uma ausência do impacto educativo comunitário. Muitas câmaras continuam a planear, cada escola continua a planear por si e não há, de facto, soluções comuns e partilhadas. Não achamos que isto seja motivo para pôr-de-lá desta nossa metodologia de trabalho. Achamos que é uma metodologia que importa continuar a trabalhar. Nós próprios procuramos melhorá-la a cada projeto que desenvolvemos, mas, sobretudo, achamos que estes processos devem vir desde cima, acompanhados de uma grande componente de formação. Formação ao local, aos vários intervenientes locais. Formação a vários níveis, incluindo na capacidade de dinamizar os vários intervenientes e de os colocar a comunicar. Formação em comunicação, formação em técnicas de investigação. Com uma forte componente de formação, talvez se conseguissem diluir algumas destas dificuldades que nós vamos encontrando ao longo destes projetos, que são coordenados, eu não disse no início, pelo professor João Sebastião e pelo professor Luís Capucha, do Ixectem. Aproveito agora para dizer. Além disso, achamos também que a Academia tem aqui um papel importante para fazer. Já que estamos lá com eles no terreno a fazer os estudos de diagnóstico, a encontrar soluções comuns com eles, ou a tentar colocá-los a eles a encontrar essas soluções comuns, achamos que esta nossa presença deveria também ser acompanhada de um deixar de competências e de ferramentas de trabalho no local para que depois, quando nós saímos, eles avançarem com o trabalho a partir daí. Obrigada pela vossa... Obrigada. 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 Obrigada.